Não repita isso nunca mais, porque nós nos merecemos um ao outro, porque nos amamos. Será? Será que vai poder me perdoar por eu não ter conseguido entender o amor que você sente? Nós não temos nada para perdoar. Tudo o que temos que fazer é continuar nos amando. Nem um só dia da minha vida eu deixei de te amar. Nem eu, meu amor. Então o que faremos? Fala a você o que nós vamos fazer com esse amor. Continuar sentindo. Continuar demonstrando todos os dias que fomos feitos um para o outro. Vamos ficar juntos, vamos ser felizes. E nós nunca, nunca mais vamos nos separar. Obrigada. Obrigada, meu amor, por você ser tão bom. Obrigada por seu amor e por ser o pai do meu filho. Obrigada por tudo, João Miguel. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo, João Miguel. 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 Tchau.